Sequência, Angelo Woods, Angelo Woods, o gladiador das pedras Já, 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 Já Baby, quê o cantor mesmo? Não há didno e não estou a 30min na casa É, é, é Nós encosamentos independentes É, por favor, não tem mundo Ele, eu não têm corento Toda a tempo quanto eu lembro Amém. Amém. Amém.